Vamos falar hoje aqui pessoal do DT Watch Ultra, é a réplica aí do Galaxy Watch Ultra da DT. Temos aqui a apresentação na caixinha, a caixinha preta aqui, aplicativo Wear Pro, com alguns detalhes, aqui aquela caixa bem resistente que a gente já conhece. Tira o relógio da caixa aí, temos essa versão aqui, mas eu quero apresentar aqui para vocês outras versões de outras cores. Olhem, dê uma olhadinha aí pessoal, a gente tem também essas versões aí, que é aqui com a pulseira laranja, né, que ele tem o detalhe do bisel aí com detalhes em laranja e temos a pulseira preta com detalhe em branco, olha, para vocês verem aqui, o detalhe em laranja que é bem legal, é o que eu mais gosto, né. Então a pulseira você pode estar trocando aí, o encaixe da pulseira naquele estilo daí, para a gente já vai ver isso daí, essa aqui, ó, com detalhe branco no bisel, vem com a pulseira preta, bem legal. Mas essa versão aqui eu já não gosto tanto, assim, ó, os parafusos na parte de trás são pretos, como na versão original do Galaxy, né, bem legal. E aqui a versão em branco, tá, no prata, né, com a pulseira branca. Então também é uma versão muito bonita, bem legal. E aqui as três versões para vocês verem as cores, bem bacana. Muito top, né, gente, bem legal. Mas voltando para mostrar o Smart aqui para vocês, ele tem um encaixe exatamente como o que a gente já conhece da linha EVO, linha Halo, então é muito fácil de você encontrar essas pulseiras, inclusive a pulseira do Apple Watch, né, o mesmo encaixe. O original ele tem uma pulseira nesse estilo, mas o encaixe é de plug, né, no da Samsung mesmo. Então é mais difícil de você estar achando. Aqui mais detalhes, como a gente já viu lá, mas aqui naquela versão, né, com a pulseira preta. Bem bacana também. Temos sensores aí, como disse o parafuso em preto, alto-falante desse lado. Ó, ligando aqui a gente vê que ele tem o quê? Exatamente o sistema do DT Watch X, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Então, se você tiver alguma dúvida aí sobre o review completo desse Smart, o meu ainda não chegou, já comprei, em breve vai estar em mãos, mas se tiver qualquer dúvida, é o mesmo sistema, vai passar aí nos cards para vocês o review do DT Watch X, que roda tudo que está rodando aqui nesse DT Watch Ultra. Aqui você pode estar escolhendo a linguagem também por aqui, podemos escolher aqui, selecionar o português tranquilamente. Trabalha com o aplicativo aqui, o Air Pro, que a gente já conhece. Mas temos várias opções de watch face aqui, muitas opções mesmo. E como a gente já viu naquele sistema, você pode estar colocando as watch faces também direto aqui, sem precisar do aplicativo. Tem uma loja de watch faces aí, e ele trabalha também com watch faces animadas. Ele reproduz vídeo também, olha só que bacana, pessoal. Esse sistema é um dos sistemas que eu mais gostei ultimamente. Realmente é um sistema muito top, muito bom, olha só. É lógico que as watch faces dele são bem diferentes da do Watch X, pelo que eu estou vendo aqui, o Watch X traz as suas próprias watch faces, né? E aqui a gente já está vendo outros estilos e muito mais opções em vídeo de watch faces animadas. Não sei se isso consome mais bateria ou não, essa aqui é igual ao do Watch X, uma parecida clássica que tinha no Watch X, mas isso eu vou ver no review aqui com ele em mãos também. Mas só para vocês terem uma prévia aí, são muitas e muitas e muitas watch faces, né? Bem bacana. Aí, centro de controle bem completo, com animações 3D, como vocês veem aí. Temos aqui a função de widgets, né? Onde você pode estar personalizando também. Bem legal. Ó, controle de música. Lembrando que esse modelo, ele tem 4 GB de memória para música. Então, você pode estar colocando as músicas direto do seu computador. É muito bacana. Você coloca tudo de uma vez, né? Não precisa estar colocando música por música. Você coloca uma pasta inteira de música e sai só com o seu fone de ouvido aí e com o relógio. É bem bacana. Então, você tem bastante widgets aí. Bem legal. Muitos tornamentos de batimentos. Aí, ó. Questão das músicas aí. Também. Bem legal. Ó, os atalhos no botão de cima. Liga. Apaga a tela. Botão de baixo aqui, ó. Com acesso à parte de esporte, né? São vários módulos esportivos que você tem aí de opções para vocês. Botão central. Você acessa os estilos de menu. Bem bacana. Ó, assistente de voz. Ó, é interativo com o botão coroa também. Temos bússola. Álbum de fotos. Reprodução de vídeo. Gravador de voz. Previsão do tempo. Bem, é um modelo muito completo, né? Eu já conheço esse sistema. Então, eu sei que é muito bom. E temos jogos também, tá? Temos aí, ó. Clica dando dois cliques. A gente vai mudando os estilos de menu. Ó, dando dois cliques aí. Tem aí o estilo colmeia para quem gosta. Então, você tem vários estilos de menu que você pode estar mudando aqui no relógio. Eu prefiro usar o estilo list, né? Que eu acho que é o mais prático, né? Bem, ele faz, recebe ligação. Como a gente, como quase todos os modelos hoje em dia, né? Tem essa função de ligação. É uma opção que eu não uso muito. Ó, tem esse menu também. Bem legal. Então, você vai trocando aí, dando dois cliques, como a gente já conhece nesse sisteminha aí. Bem bacaninha. Ó, mais um estilo de menu aí. Interativos, ó. Calculadora. E voltamos aí a um estilo lista. Olha como ele fica no braço. Uma proporção. É um relógio que tem uma tela de 1.5 polegadas. Não é uma tela HD, mas é uma tela excelente. Com um brilho muito bom. Muito top mesmo. Bateria aí, você vai conseguir aproximadamente uma semana de bateria com ele. Também é muito bom. Tudo vai depender do seu uso, né? Em breve, o meu estará aqui em mãos. Para vocês tirarem todas as suas dúvidas. E eu vou fazer o review completo de uso dele. Para vocês vão saber realmente se ele vale a pena ou não. Mas eu já acho que vale bem pela minha experiência com DT-Watch X. Beleza? Então é isso. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.